Infelizmente, o feriado de 7 de setembro começou com morte no trânsito da região. Em Piquerubi, um homem de 35 anos morreu e 19 pessoas ficaram feridas em um grave acidente entre um carro e um ônibus de estudantes ontem à noite na rodovia Raposo Tavares. Segundo a polícia rodoviária, o carro com placas de Buritama transitava na contramão da rodovia quando bateu de frente com o ônibus de estudantes. Com o impacto, o veículo tombou na pista. O coletivo transportava 40 universitários de presidente Epitácio. O motorista do carro foi retirado das ferragens com vida. Já o passageiro morreu no local. O acidente mobilizou equipes de resgate de várias cidades. As vítimas foram encaminhadas para hospitais da região. O motorista do carro foi trazido para o HR de Prudente. E segundo a unidade, o estado de saúde dele é grave.